Olá! O Jack, meu gato Queria conversar e acabei agora Acabei de conversar Vou embora Bom, antes de tudo já vou pedir pra vocês se inscreverem no canal Deixa o seu like ativar no canal Sem nenhum Nome, sem nenhum Pois é, ativo sem nenhum E... Vamos com 50 mil, né? Pra gente ter o nosso 3D Aqui, bem lindo, pra gente fazer Comer as orelhas, morder as orelhas Lamer as orelhas Tudo as orelhas dentro das orelhas Você... Lembra Que eu pedi pra você colocar algumas palavras Naquele vídeo Cola No vídeo eu estou soando comentários e conversando com vocês Pois é Eu vim falar as palavras Yes Bom A minha câmera Tá com bateria Mas Se acabar Acabou Tá Vou continuar no próximo Mas eu acho que vai dar tempo de fazer isso inteiro Vamos lá Eu vou pegando aqui os comentários que deixaram palavrinhas e legais E... 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 Comentário é isso Mas eu achei fofo o comentário Amei que você lê o meu comentário com a ideia de vídeo Agora eu coloquei meu nome pra você ler em qualquer medida Eu não posso ficar mentindo então As palavras São muitas que dão arrepio É... Pra você pegar qualquer livro que tiver em casa e ler algumas aleatórias Assim você não precisa ficar pensando nas palavras que você tem da ideia Amei a ideia Inclusive Eu vou... Eu não sei se é uma boa ideia Mas... Se vocês gostarem Comenta aqui em baixo É... Tem um livro maravilhoso de contos Contos peculiários E se você quiser Se você gostar da ideia Eu posso ler um conto Ou um pedacinho do conto Por vídeo aqui E aí a gente vai acompanhando a história juntos Eu já li Mas... Eu faço questão de ler de volta Porque é maravilhoso Que que você acha Se você gostar da ideia Comenta Que sim Que você acha Que eu vou entender E aí eu faço no próximo vídeo É... Pros próximos né? Não exatamente pro próximo Mas... Enfim Comenta aqui em baixo Melhor... Eu vou postar na comunidade Pode deixar essa semana Eu vou postar na comunidade Mas não compre se você vai querer ou não É... Assim você não precisa ficar pensando muito nas palavras Se você faz um vídeo Um capim dele com barulhinho nas folhas do livro também Amém a ideia Jordana Amém 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 Eu tô sentada, eu sempre sento assim, com, sei lá, toda torta na cadeira. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tchau, 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 tchau. Chablau, 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 chablau. Eu não sei se você fala o nome do tio senhor Thales, mas... Chablau, 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 chablau. Chablau, chablau. Maru, você se arrepende das suas tatuagens do Anabise? Meu Deus, nunca, eu amo, nossa, se eu pudesse tatuar Anabise no corpo inteiro Sério Bom, eu vou parar de falar um pouco porque eu falo demais E vou lendo palavras que eu for achando aqui, os comentários que vocês deixaram E fazer as barulhinhas de boca, tá bom? Então, durma Durma Dorme, 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 Sila, 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 sil E... O que você acha? Sim. 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 Ilha. Sim. 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 Então você vai lá na frente aqui, bem louca Paz 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 Luka, luka, luka Luka, 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 l Lévo Esqueci na boca Lévo uate 유los ling Tabi 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 tabbi O que é isso? Tranquilidade Tranquilidade Respiração Respiração Relaxamento 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 Ela chamando Ela chamando Ela chamando Turma 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 Amor 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 And it compares Recomenço, recomeço, recomeço, recomeço. Esperança 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 Irne Irne Eu vou fazer roleplay de enfermeira é de copia porque eu gostei das duas ideias Lollipop 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 Coração 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 Coração